Ele tem estilo e paixão pelo futebol. Aos quatro anos, já fazia parte da Escolinha Boca Júnior do Jeremias. Hoje, aos oito, Kevin Kaique segue com os treinos, em qualquer clima. É, molezinha não existe. Tem que treinar em casa, em todo canto, pra ser jogador de futebol, aceleração brasileira, já sei daí. Entendeu? Pra ser profissional, o cara tem que se esforçar, né, não? Tem que se esforçar muito, tem que fazer outros gols, tocar bola e dribar. E todo esse esforço gerou o primeiro grande passo profissional. O menino foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-9 de futebol de 7. A seletiva aconteceu durante uma competição em Recife, quando ele jogava defendendo o Vasco de João Pessoa. Eu comecei aqui há mais de quatro anos, gostei muito daqui, aí fui pra outra equipe, dei outra equipe, fui pra outra. Aí eu fui pro Vasco de João Pessoa, me convocava e vou pra ser a Seleção Brasileira. O atleta viaja para Recife no início do mês que vem, para concentração com o resto do elenco. De lá vai para Lima, no Peru, para a Copa América de Fute 7. Ele, que nunca viajou de avião, já tem planos em relação a esse voo. É muito longe, eu vou sempre dormindo, né? Para não ver o avião tão alto assim. Você está planejando dormir o voo inteiro? Estou planejando dormir o voo inteiro, depois eu só acordo do outro pra janeiro e vou dormir de novo. Entendi. Você nunca andou de avião? Nunca, é a primeira vez. E vai logo para outro país, né? É, vou andar 10, 15 aviões, eu acho. Rafa e Maria, isso tudo, hein? Isso tudo, hein? Brincadeiras à parte, Kevin não esconde a satisfação de chegar a defender a Seleção Brasileira. E eu estou muito animado, eu vou fazer, eu vou fazer os seus gols lá, vou ficar no hotel, pronto. Eu vou ficar jogando lá, pronto. E é só o começo, né não, Kevin? Você quer parar onde, como jogador profissional? Vou parar até quando eu estiver velho. Ah, é? E qual o time que você sonha em jogar? Seleção Brasileira, só. Ah, é? Você quer vestir a amarelinha e nem o outro time mais? Não, só nem o outro time. Só a Seleção Brasileira. O menino deve viajar com a mãe para o Peru. Para isso, colegas da Escolinha Boca Juniors do Jeremias vêm se unindo para conseguir arcar com os valores das passagens. É muito caro, né? A gente sabe que a vida profissional não é fácil, né? O menino está começando agora. Eles só vão almejar alguma coisa mais lá na frente. Mas a comunidade, o bairro aí, o pessoal ajudou muito nessa rifa dele. E aí ainda o pessoal pode ajudar de alguma forma? Ah, sim. Toda ajuda é bem-vinda. Assim, tanto na rifa, como no que precisa mais é bola aqui. Que o campo é muito seco. Eu disse que eu achei muita bola. O que vem é ajuda. Existente desde 2003, a Escolinha, que descobriu e vem lapidando o talento de Kevin, realiza um trabalho social junto a crianças e jovens da região do Jeremias. São várias as categorias que treinam duro, mesmo no campo de terra do bairro. Mas isso não limita o desenvolvimento de talentos. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui foi um convite que eu recebi de Leandro, que foi um dos fundadores da Escolinha do Boca Junho, que começou em 2003. E a gente vem aos poucos mostrando para os jovens daqui da periferia e também das nossas escolinhas o que a gente já passou o pouco tempo que a gente teve de experiência no profissional, trazer também para essa base aqui da Escolinha do Boca Junho. Com mais um fruto tendo a oportunidade de ganhar o mundo, os coordenadores sabem que o trabalho não pode parar. É cair, cair. Não só cair, como outras crianças vêm se revelando aí. Como a senhora falou, é só chuva. A gente está aqui treinando todo dia para ver se tem essa criançada da rua, né? Essa dificuldade a gente pega como uma lição e também para que a gente possa inspirar cada dia mais, mostrar a eles também a dificuldade do campo e mostrar que isso daqui para eles é uma aprendizagem a mais. Que essa dificuldade eles levam para que eles possam, quando for enfrentar o seu adversário, ver de onde eles estão saindo para onde eles querem chegar. Isso daqui é a inspiração para cada um deles. Ele é um exemplo, né, não só para os jovens que estão aqui da Escolinha, mas um exemplo também para a Campina Grande, que a gente tem hoje com profissionais que não trabalham com sua divisão de base, que era para fazer esse trabalho que a gente faz. Mas Kaique aqui nesse campo de terra, como todos podem ver, ele teve essa oportunidade, né, que Deus abençoe ele e dele estar hoje indo defender a seleção brasileira no Peru.